O meio da saúde metral, o Conselho Federal de Piscais do Rio de Janeiro escolheu esse meio, e aí a gente trabalha a saúde metral nesse período para preparar a saúde metral. Espera aí, não saia! Sai, eu te concordo! Vem! Vai pra aí! É! Vem, Robson, me rima! Esse aí! Olha pra ele, viu? Olha pra ele! O que se trata aí, Robson? O que se trata aí, Robson? O que se trata aí? Bom, aqui é uma atividade da saúde mental que trata do janeiro branco. O janeiro branco é considerado para o Conselho Federal de Psicologia como um mês que se cuida da saúde mental. Por que cuidar da saúde mental? E por que no janeiro? Porque o janeiro é o primeiro mês do ano, então se dedicou-se a cuidar da saúde mental para preparar esta pessoa, que nós sabemos que nós não somos só corpo, nós somos o dualismo entre corpo e mente, então cuidar da mente nesse mês de janeiro para poder seguir todos os 11 meses no decorrer do ano.